Magali Bolsas é uma loja que sempre é maravilhosa, agora nessa época, com essa coleção, tá boa demais, é um achado. Você quer comprar sapato bonito, bonito mesmo, bolsa com acabamento diferente, pode correr pra cá, aqui você vai fazer a festa, vai gastar muito pouco, tá? Gente, a coleção tá divina, eles tem tudo que você puder imaginar, em camussa, em couro, em pele, né, em pelo, tem bastante variedade pra vocês. Olha esses sapatos, gente, sapatos lindíssimos pra festa, qualquer um, até aqui, olha que maravilha de sapato, 48 reais, por aí você pagaria pelo menos uns 90 reais num sapato como esse aqui, 48, venha fazer a festa. As botinhas, tem gente que fala assim, Cláudia, você comprou botinha 35, aonde? Aqui, gente, Magali Bolsa, tem botinha a 35 reais, e elas são super confortáveis, é um couro macio, tá? Nesse preço, você tem que voar mesmo, e tem, olha, pretinha, tem a marrom, enfim, toda variedade. Se você já prefere o estilo mais country, essas aqui, olha, tem também muita variedade pra você escolher, a 38 reais. E as bolsas, você vai encontrar num preço super especial, bolsas com franjas bem transadas, tem, olha, modelos pra você escolher à vontade, a 55 reais. Já viu que na Magali Bolsa você faz a festa, né? E aqui embaixo, olha, malas pra viagem, várias cores diferentes, lá na frente você vai encontrar também bolsas, qualquer peça, 35 reais. Até as listadas lá na frente, as mochilinhas, 35 reais. Gente, é muito barato, eles estão te esperando, olha, de segunda a sexta das 10h às 6h30, no sábado das 10h às 6h, no domingo das 10h até às 5h, endereço daqui, Sandra? Rua Cunhagago, 186, Pinheiros. É, os preços que eu passei só à vista, agora fora a promoção, acima de 60 reais? Em duas vezes. Em duas vezes, e eles também aceitam cartão de crédito, vem voando, deixa, olha, seu armário lindo, com sapatos novos, botas, um preço arrasador como esse, é só aqui, vem voando.